Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Meu nome é Gabriel Chaves, eu sou professor de Química e nesse vídeo eu vou resolver as oito questões do Provão Paulista 2023 para o primeiro ano do ensino médio. Eu já fiz um vídeo, não sei se ele vai sair antes ou depois desse, que eu critico, mostro o nível de dificuldade, falo dos problemas, xingo o governador, né? Pelos problemas aí, pelas sacanagens que ele faz com a educação. E eu já comento sobre a prova. Neste vídeo aqui, eu vou resolver as oito questões de Química no detalhe, com calma, qualquer dúvida, você deixa um comentário que assim possível eu te ajudo, tá bom? Vamos ver as questões que caíram, hein? Se você não me conhece, né? Meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química desde 2011 e estou aqui no YouTube tentando ajudar as pessoas a estudar Química, essa disciplina que é a melhor disciplina de todas, tá bom? Então, vamos lá? Vamos ver as questões aqui. Então, essa é a capa da prova, né? Que você deve ter recebido aí. Se você está estudando, se você é um estudante do futuro, que está vendo isso em 2024 e quer se preparar aí para o Provão Paulista 2024, deixe um comentário para eu saber quando isso estiver acontecendo, que eu vou ficar muito feliz. É a prova no final do ano, né? Essa daqui é a capa. O que apareceu aí para os estudantes, né? Eu sei, muitos estudantes não... Eu já falo isso no meu vídeo de crítica. Não tem Química, o cara não teve aula de Química no ensino médio inteiro, o primeiro ano do ensino médio inteiro e chega no final para ele. O que foi cobrado aí? Prova da VUNESP, as questões são excelentes, tá? Tirando a primeira, que tem um erro aí, foi uma questão que teve um errinho, mas nada para pedir para anular a prova, coisa assim. Talvez anular a questão, sei lá, né? Mas o que foi cobrado aí? Questões de Química geral, muitas questões de Química geral, porque no primeiro ano geralmente a gente vê isso. Química geral, né? Química básica, estequiometria, ligação, átomo-ligação química, um pouquinho de Química inorgânica e ver ali coisas que teriam que ter sido vistos no final do nono ano, né? De Química Ambiental, um pouquinho ali de efeito estufa, poluição, ciclos biogeoquímicos, então é isso. Química geral, tudo isso é Química geral, né? Então Química básica, estequiometria, átomo-ligação química, eu coloquei como Química Geral amarela, porque é a terceira parte ali de Química Geral, nível de dificuldade da prova, médio, avaliação minha, pessoal, tá? Então o que que cobrou aí? Química ambiental, ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono, propriedades das substâncias, curvas de aquecimento, lei de RESS, então eu não tô muito por dentro, agora eu tô meio chocado, né? Quando eu comentei isso daqui, eu achava que lei de RESS o pessoal só aprenderia no segundo ano do ensino médio, mas foi cobrado lei de RESS e coeficiente de solubilidade pros estudantes do provão paulista no primeiro ano. eu acho que isso aqui devia estar na prova do segundo, né? Eu acho que tinha que ser uma prova só de Química Geral e Química Ambiental, mas quem sou eu, né? Eu acho que o pessoal da VUNESP aí que foi contratado e tal pra fazer isso, junto com o escopo que ele recebeu do governo, tá mais correto do que eu. Questões com conta, somente duas, e essa questão aqui que é a questão, é uma das questões mais difíceis aí da prova também, a mais difícil vai ser a 42, mas essa daqui ela envolve um procedimento de contas aí sem valores, mas eu considero ela como conta, porque você tem que ter um pensamento aí de conta. Tá bom? Vamos pras questões? Vamos ver como é que foi? Então passando aí a página, né? Eu resolvo, se você nunca veio aqui, ah, tá, provas da VUNESP, né? Inclusive essa daqui é o provão paulista, fornece pra você tabela periódica, tá lá na última página, penúltima página da prova, pra você usar os dados de massa molar, ou olhar a família dos elementos aqui. Eu agora não lembro de cabeça se a gente vai usar, mas toda a prova da VUNESP, do provão paulista, que foi feito, vai ser feito pela VUNESP, e é uma banca aí legal, tem tabela periódica pra você. Vamos ver as questões aí, né? Então, passando a página, questão 41, provão paulista 2023, para o primeiro ano do ensino médio. Essa questão aqui, eu acho, que deveria ser anulada, tá? Você vai ver por quê. Então, ciclos biogeoquímicos são processos naturais que envolvem a circulação de elementos químicos e descrevem a forma como eles são absorvidos, transformados, armazenados e liberados ao longo do tempo, passando por diferentes compartimentos, como atmosfera, litosfera, né? O solo, hidrosfera, água ali, biosfera nos organismos, né? Então, todos os elementos circulando, sendo estocados, né? São os ciclos biogeoquímicos, né? Então, geografia, geologia, os animais, os vegetais, o ar, tudo isso tá nos ciclos biogeoquímicos. É uma parte que eu adoro da química. Uma das etapas de um dos ciclos biogeoquímicos, então, olha só, uma das etapas de um dos ciclos biogeoquímicos tem uma substância simples, substância elementar, no estado sólido, bem genérico. Essa substância está presente no ciclo biogeoquímico do elemento representado pelo símbolo fósforo, oxigênio, nitrogênio, carbono ou enxofre. Então, o tema ciclos biogeoquímicos, o que ele me pediu? Uma das etapas dos ciclos biogeoquímicos tem uma substância simples, substância elementar, no estado sólido. Substância simples, pessoal, é aquela que tem só um elemento. Então, por exemplo, O2, O3, ferro sólido, só tem um elemento. Substância composta tem dois ou mais elementos. Então, água, H2O, substância composta. CO2, substância composta, tem carbono e oxigênio. Ele está falando tem uma substância simples no estado sólido. Ciclo do fósforo, o fósforo não apresenta como P4, os halótropos que a gente vê do fósforo, eles não são encontrados ali na natureza na forma sólida. Como que ele está o fósforo na natureza? Esse aqui é um ciclo biogeoquímico que a gente passa rápido ali, ele está como fosfato. Então, não tem substância simples, por exemplo, o P4, o fósforo que a gente tem na caixa, que ali na embalagem, por fora, na verdade, nem é na cabeça do fósforo. O fósforo, P, ele não é encontrado na natureza como substância simples em estado sólido nos ciclos biogeoquímicos. Oxigênio, então tem lá, O2, O3, são substâncias simples? É uma substância elementar? Sim, mas não está no estado sólido. Nitrogênio, então, vou colocar aqui agora que já vai começar a pegar os ciclos mais complexos. Aqui está um resumão que eu tenho que gravar ainda do ciclo do nitrogênio e um resumão do ciclo do carbono. No ciclo do nitrogênio, tem nitrogênio no estado sólido, pessoal? Não. Então, eu já coloquei aqui, tem duas respostas a essa questão. Então, o nitrogênio, eu já vou dar um zoom aqui, mas tem amônia, amônio, NO2-, NO3-, N2O, N2. Então, onde está o nitrogênio como substância simples no ciclo do nitrogênio? Está como N2, que é um gás. Agora, no ciclo do carbono e no ciclo do nitrogênio, os dois poderiam ser marcados aqui, pessoal. Essa questão tem duas respostas. No ciclo do carbono, a gente tem o carbono como carvão, por exemplo, carvão mineral, está lá no solo, substância simples, substância elementar, no estado sólido. E no ciclo do enxofre, apesar dele passar como H2S, S2-, está na natureza de diversas formas, nos animais, na gente e tal, ele também é encontrado como substância simples, por exemplo, S8, em fumarolas vulcânicas. Então, faz parte do ciclo biogeoquímico. Então, a gente tem o carvão mineral, e o enxofre de fumarolas vulcânicas. Por isso que tem duas respostas. Aqui, o ciclo do nitrogênio que eu estava falando, não tem nitrogênio sólido, pessoal. Então, N2 é uma substância simples, mas ele está na forma gasosa, está aqui no ar, que está aqui em volta da gente, não é uma substância sólida, é uma substância simples, mas não sólida. E no ciclo do carbono, sim. Lá enterrado, que está todo um resumo com várias coisas, no ciclo do carbono, a gente tem CO2, que é uma substância composta, metano, que é uma substância composta, carbonato de cálcio, lá nas conchas, de animais, ou minerais, como mármore, o carbonato de cálcio, como uma substância composta, petróleo, uma mistura de hidrocarbonetos, que é a substância composta, mas a gente tem ali o carvão mineral, estruturas de carbono, não só, o diamante, por exemplo, substâncias simples, substâncias simples, como que ele colocou aqui, substâncias simples, substância elementar, no estado sólido, então, carbono, carvão mineral, diamante, carbono grafite, ali, que forma aquelas estruturas, que desmancha, do carbono grafite, então, carbono sim. E o enxofre, também, pessoal, por exemplo, S8, nas fumarolas vulcânicas, na borda, que é de, vulcões na natureza, forma essas estruturas, que são substâncias simples, são substância elementar, no estado sólido de enxofre, então, tem duas alternativas, então, já começa meio chato, você, por exemplo, aqui é o S8, você tem duas respostas, a questão 41, deveria ser anulada, não sei se eles vão anular, mas, a ideia, né, se não tivesse colocado enxofre aqui, tivesse colocado outra coisa, seria uma questão média, né, para você pensar nos ciclos biogeoquímicos, ah, eu tenho fósforo sólido, tenho oxigênio sólido, tenho nitrogênio sólido, tenho carbono sólido, pô, tenho carbono sólido, carvão mineral, diamante, tenho enxofre sólido, pô, enxofre clínico, enxofre hômbico, enxofre ali da fumarola vulcânica, então, seria uma questão média, mas, teria que ser anulada, bom, então, essa foi a questão 41, vamos para a próxima, as outras três, não tem, beleza, questão 42, provão paulista, 2023, para o primeiro ano do ensino médio, essa daqui, para mim, foi uma questão, muito difícil, porque você tem que fazer várias interpretações ali, parece uma questão fácil, que vai ser uma questão de propriedades das substâncias, densidade, quemboia, torre de densidade, mas, por você ter que ficar fazendo muitas coisas, eu considerei ela uma questão difícil, tá bom? Então, vamos lá, no quadro, são apresentados dados de algumas substâncias, então, substância, poliuretana, aqueles, sólidos de poliuretana, de aquele sólido, colchão amarelo de espuma, poliuretana, isooctano, um líquido aqui, a temperatura ambiente, polietileno, sólido, um plástico, PET ali, polietileno tereftalato, por exemplo, tá aqui, politetrafluor etileno, um sólido, um polímero, outro polímero que tá aqui, água, que a gente conhece, disulfeto de carbono, que é líquido, a temperatura ambiente, densidades, mais denso vai pro fundo, menos denso flutua, densidade básica aí, miscibilidade, água, isoctano, e disulfeto de carbono, água mistura com água, sim, isoctano mistura com isoctano, e disulfeto de carbono, mistura com disulfeto de carbono, por isso é sim, 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 que tá aqui, agora, vamos só focar nesses três de baixo, porque pra lá vai estar espelhado, isoctano não é solúvel, não se mistura com água, disulfeto de carbono também não se mistura com água, vai formar um sistema bifásico, que a gente tá vendo aqui, e disulfeto de carbono se mistura com isoctano e forma uma mistura monofásica, ali com uma fase só, uma mistura homogênea. A figura apresenta o resultado da mistura em temperatura ambiente, 25 graus, de proções de quatro dessas substâncias no quadro, então líquidos, sólidos, então aqui formam um sistema bifásico, tem um líquido, olha aqui, líquido 2, um líquido 1, são imissíveis, e aí é, desculpa, líquido 1, falei errado, tá? Líquido 1 tá em cima, líquido 2 com seta vermelha, tá embaixo, sólido 2, tá aqui embaixo, ele jogou dois sólidos, e o sólido 1 ficou entre o líquido 1 e o líquido 2, então tem experimentos de torre de densidades que a gente faz isso. O sólido 1 e o líquido 2 indicados pelas setas vermelhas na figuração respectivamente, então quem pode ser o sólido 1 e quem pode ser o líquido 2? poliuretano, disulfeto de carbono, água, isoctano, polietileno, então tá, é uma mistura desses caras aqui, quer saber o sólido 1 e o líquido 2, química geral, propriedades das substâncias, conteúdo bem de primeiro ano do ensino médio mesmo. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa é pensar qual líquidos, líquido 1 e líquido 2, quais líquidos misturados vão formar sistemas bifásicos, então água com isoctano, água com isoctano forma um sistema bifásico, porque a miscibilidade tá escrito não, então pode ser água e isoctano, ou isoctano e água, e água com disulfeto de carbono. Não pode ser água, desculpa, não pode ser isoctano com disulfeto de carbono, porque eles vão formar um sistema miscível, então ficaria uma fase só. Pra ter duas fases, por exemplo, água e óleo, água e óleo, o óleo menos denso fica em cima, tem que ser não miscível, então só pode ser água com isoctano, ou água com disulfeto de carbono. Como eu tenho duas situações possíveis pra esse sistema, eu vou colocar com cores aqui, isoctano vermelho, água azulzinho, disulfeto de carbono. Como eu tenho duas situações possíveis, água com isoctano, ou água com disulfeto de carbono, eu vou colocar aqui, eu que desenhei, isso não está na prova, então não está, desenhei aqui da minha mão, vou criar uma situação de água com isoctano, e outra situação de água com disulfeto de carbono. Se for água com disulfeto de carbono, que o símbolo é esse, que eu coloquei CS2, porque disulfeto de carbono é uma palavra muito grande, se for água com disulfeto de carbono, você olha aqui a densidade. Água tem densidade 1, disulfeto de carbono, a densidade está aumentando aqui pra baixo? Não, tem um 2.2 aqui. Água tem densidade 1, disulfeto de carbono é mais denso, e tem densidade 1.3. Então, se os líquidos forem água e disulfeto de carbono, eu vou ter água em cima, porque é menos denso, e disulfeto de carbono embaixo. Já se for água com isoctano, o isoctano é menos denso. Então, se for água com isoctano, o isoctano fica em cima, porque ele é menos denso, e a água fica embaixo, porque é mais denso. Beleza? Então, esses são os líquidos. Então, qualquer alternativa que estiver falando que o líquido 2 é isoctano, você esquece. Então, o líquido 2 pode ser isoctano? Não. O líquido 2 só pode ser água ou disulfeto de carbono, que é o líquido que está embaixo. Não pode ser isoctano, porque na questão de miscibilidade só pode ser esse par ou esse par. Se o isoctano estiver presente, ele vai ficar em cima, porque ele é menos denso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o poliuretano, vou fazer uma bolinha cinza para representar o poliuretano com densidade de 0,5. Uma bolinha. Eles estão no estado físico sólido. São polímeros, são bolinhas que eu vou jogar tanto nesse sistema quanto nesse daqui. Polietileno com densidade de 0,93 e politereftalato com 2,2. Nesse sisteminha, se eu jogar o poliuretano com densidade de 0,5, ele é muito pouco denso. Então, se eu jogar o poliuretano, ele vai ser menos denso que a água e vai boiar aqui. E ele vai ser menos denso que o isoctano e também vai flutuar aqui. Então, poliuretano, bolinha cinza. Então, tem como o sólido 1 ser poliuretano? Não, porque ele iria flutuar tanto nessa opção quanto nessa opção. Olha como que a questão fica difícil. Você tem que desenhar para visualizar. Eu tentei fazer isso sem desenhar. Falei, meu, deixa eu desenhar aqui. Aí eu desenhei as duas situações e fui fazendo para todo mundo para eu descobrir. Porque só com palavra eu acabava confundindo. Então, o poliuretano iria flutuar nessa ou nessa situação. Polietileno. A densidade é 0,93. Então, ele é menos denso do que a água, iria flutuar que a água. Então, nessa situação, o polietileno iria ficar aqui em cima. Mas, na situação de água com o isoctano, o polietileno é menos denso que a água, ele iria flutuar na água, mas ele é mais denso do que o líquido superior vermelho e isoctano. Porque a densidade dele é 0,93, é maior. Então, esse sólido, esse polimerozinho, você ia jogar ele aqui, tibum, ele ia afundar no isoctano e parar aqui em cima da água. Ele ia ficar entre as fases. E, por fim, o polietetrafluorotileno, muito denso, 2,2. Se você jogar aqui ou jogar aqui, ele vai para o fundo porque ele é mais denso do que todo mundo, mais denso que os líquidos, vai para o fundo. Olha para essa situação o tanto de coisa que você tinha que pensar. tomar água, beba água. Você bebe 2 litros de água por dia, tem que tomar água, hein? Beleza. Agora, a gente exclui, né? O sólido 1, esse daqui, pode ser poliuretano, que é o cinza? Não, o poliuretano vai boiar nas duas. Pode ser o polietileno, que é o amarelinho? Pode, nessa situação. Pode ser o poliuretano? Não, o poliuretano vai boiar nos dois. Então, a gente já fica entre duas opções, pensando que ele está se comportando desse jeito aqui. Agora, o líquido 2, o líquido 2, que é o líquido que está no fundo, ele pode ser de sulfeto de carbono? Nessa situação aqui, pode. Ele pode ser água? Nessa situação aqui, o líquido 2, que é o líquido que está embaixo, pode. Ele pode ser isoctano? Não. Isoctano não aparece nessa situação e nessa daqui ele fica em cima. Ah, então tem duas respostas? Não. Por quê? Se o líquido 2 for de sulfeto de carbono, se o líquido 2 for de sulfeto de carbono, o líquido 1 tem que ser água e o polietileno ele não vai ficar aqui no meio, ele vai ficar em cima. Então, o líquido 1 pode ser polietileno, desculpa, o sólido 1 pode ser polietileno, o líquido 2 pode ser de sulfeto de carbono, mas nessa combinação o polietileno não estaria aqui. Então, por isso está errado. Já nessa situação aqui, o polietileno estaria no lugar certo, seria o sólido 1 e o líquido 2 seria a água. E aí a gente chega na alternativa C. Difícil. Se essa questão estivesse no Enem, seria uma questão difícil no Enem. Então, foi mais difícil que o Enem à prova? Não. Mas essa seria uma questão mais difícil do que a média do Enem, por exemplo. Eu achei porque você tem que ficar fazendo essas duas situações, os dois desenhos, tá bom? Deixa um comentário, se inscreve no canal se você está chegando aí a primeira vez. Eu respondo os comentários. Tudo que der, eu vou responder e vou tentar te ajudar o máximo possível, tá bom? as pessoas se ajudam também nos comentários. Vamos para o próximo? Vamos para o 43? Nível de dificuldade, eu coloquei aqui, difícil. Beleza. Questões aí que podem te ajudar. Assista a minha aula de propriedades das substâncias, que é uma aula 15 que eu tenho. Eu tenho uma playlist de química básica inteira para te ajudar. Se você tiver tempo, se você conseguir, além da vontade, você tem as condições de se preparar, assista a minha playlist de química básica, aula 15 de propriedades das substâncias, eu falo disso. No Enem, caiu uma questão de torre de densidade também, parecido, tá? Eu acho mais fácil do que essa, essa questão aqui, por exemplo, do Enem 2022, segundo a aplicação, foi mais fácil. E aqui está um exemplo desses líquidos formando várias camadas, tá? Essa imagem aqui do Jorge Spanos, né? Vou fazer referência na descrição do vídeo. Então, aqui eu tenho um líquido com uma densidade menor, o líquido roxo com uma densidade intermediária, um óleo aqui com uma densidade intermediária menos densa, e aqui é o líquido, aqui, desculpa, o de baixo é o mais denso, né? Esse líquido é o mais denso de todos, tá embaixo, esse líquido azul escuro é o menos denso de todos, tá em cima, esses líquidos com torres de densidades, desculpa, esses exercícios com torres de densidade é relativamente comum. Aí o cara vem, pega uma porca, um pedacinho de, um parafuso de ferro, joga, ele vai lá para baixo, aí pega uma azeitona, joga a azeitona, a azeitona fica aqui no meio, porque ela tem densidade intermediária, pega um polímero, sei lá, um isopor, joga o isopor, fica boiando aqui, e a gente consegue montar esse sisteminha, tá bom? Legal, mas, né, é isso, é difícil. Vamos para o próximo? Beleza, estamos trocando de página, 43, 44, questão 43, também mistura zeutéticas e azeotrópicas é de chatinho de lembrar. Questão 43, provão paulista 2023 para o primeiro ano do ensino médio. O estudo do comportamento térmico de uma determinada amostra foi realizado por meio de um aquecimento, por meio do seu aquecimento. Essa daqui é uma curva de aquecimento. O tempo do experimento e a temperatura da amostra foram monitorados e notados ao longo do estudo. O resultado é apresentado no gráfico. Então, é uma curva que você está aumentando a temperatura da amostra pelo tempo. É uma curva de aquecimento. Conteúdo do primeiro ano do ensino médio mesmo. Se você tem aula de química, né, se você não tem professor, zoou. Essa amostra é classificada como uma mistura eutética a zeotrópica. Então, tem que saber se é uma mistura eutética a zeotrópica. Estava em dois estados físicos nas regiões indicadas pelos números 1, 2, 3, 4, 5. Então, onde tem dois estados físicos, né? Então, preencher aqui. Questões da VUNESP costumam fazer isso, né? Questões de preencher. Química geral, química básica, curvas de aquecimento. É uma questão legal. É uma questão interessante aí. O que a gente tem que saber? Você está partindo da amostra no estado sólido. Por quê? Porque tem uma transição de fase que é o 2 e tem outra transição de fase aqui inclinada que é o 4. Se tem duas transições de fase, a gente tem aqui a fusão em 2 e a ebulição em 4. Então, você partiu de uma amostra no estado sólido em 1. Então, 1, aquecimento do sólido, você está aquecendo o sólido. Chegou em 2, você tem o sólido fundindo, derretendo. Então, aqui em 2, você tem o sólido e líquido. O sólido virando líquido, você tem a coexistência dos dois. Chegou nesse ponto aqui, todo o sólido virou líquido. O que a gente tem no 3? O aquecimento do líquido. Chega nessa parte inclinada, se é um patamar reto ou uma coisa inclinada, a gente tem uma transição de fase. Aqui o líquido está vaporizando, está coexistindo o líquido com o gás. Então, o líquido está vaporizando, coexiste o líquido com o gás Agora, a gente só tem gás aqui nesse ponto que está bem aqui na minha caneta. Aquecimento do gás. Aquecimento do gás é a parte 5. Então, beleza. Essa parte aqui de estados físicos, a gente tem coexistência de dois estados físicos em 2 e 4. Então, em 2 e 4 vai ser esse daqui ou esse. Agora, essa daqui é uma mistura eutética ou azeotrópica. vou colocar aqui para você os 4 tipos de curvas de aquecimento. Se a substância é pura, água pura, CO2, sei lá, o cara fez uma condição de pressão doida, tem CO2, gás de óxido de carbono, um metal que ele vai derreter e depois vaporizar o metal. Substância pura, somente uma substância. Se é uma substância pura, a gente tem esses patamares, a fusão é reta e a ebulição é reta. Então, por exemplo, a curva de aquecimento da água pura é aquece o líquido, derrete o... Desculpa, meu Deus. Aquece o sólido, derrete e faz a fusão do sólido. Aquece o líquido, faz a ebulição, a vaporização do líquido, só tem gás, aquece o gás. Então, essa é uma substância pura. A mistura simples, a mistura comum, a mistura clássica, ela não tem patamar de fusão e nem patamar de ebulição. Essa fusão e essa ebulição, olha só, estão inclinadas. A gente tem uma faixa de fusão, uma faixa de ebulição. Por exemplo, água salgada. Então, misturas comuns... Nossa, meu nariz prendeu aqui. Misturas comuns, a gente tem faixa de fusão e faixa de ebulição. Já a mistura eutética e a mistura zeotrópica, a gente tem que lembrar de dois casos aí. A solda. Então, a pessoa está ali com um circuito eletrônico, coloca ali aquela mistura de estanho com chumbo. É uma mistura sólida, ele derrete, aquele derretimento do sólido, ele acontece em uma temperatura constante. A solda, a gente tem que lembrar que a solda, que a gente faz ali nos circuitos elétricos, um relógio, um equipamento eletrônico que a pessoa fica ali fazendo a solda. A solda é uma mistura eutética. E a solda, quando a gente derrete, ela é uma mistura sólida, ela derrete em uma temperatura constante. Então, como que é a mistura eutética? Ela não é com faixa de fusão e faixa de ebulição. Ela tem a faixa na ebulição, igual mistura comum, mistura simples, mas a fusão dela te engana e ela, se você só olhasse isso daqui, você ia achar que é uma substância pura. Você tem que construir o gráfico inteiro para ver que tem faixa e que essa daqui é uma mistura diferentona. É a mistura eutética. Então, solda de estanho com chumbo é uma mistura eutética. Eu lembro disso. Puts, qual que é a mistura que funde a temperatura constante, que tem essa fusão? Eu sei que isso daqui é uma mistura eutética. Por quê? Porque o chumbo é essa mistura eutética que funde, que derrete a temperatura constante, mas ali a faixa de ebulição, de vaporização é uma mistura normal. Então, eu lembro disso. E a outra, qual que é a mistura que na fusão está inclinado, mas na ebulição, na vaporização, tem um patamar? A água com etanol. A água com etanol, aqui na mistura 96%, ela vai ter uma faixa de fusão, mas quando chegar na ebulição da água com etanol, ela ebule e a temperatura constante. E por causa disso, a gente não consegue separar essa mistura água e etanol legal, não consegue separar bem, porque ela ebule em uma temperatura constante. Então, água e etanol fervendo a mistura zeotrópica, solda, fundindo a temperatura constante, mistura eutética. Então, a gente, difícil, tá? É uma questão difícil. Esse perfil de fundir a temperatura constante e ter faixa de ebulição é de mistura eutética. Mistura eutética, por exemplo, que a gente tem no dia a dia aí, solda de estanho e chumbo. Ligas metálicas geralmente se comportam assim. E aonde que a gente tem coexistência de dois estados físicos? Em 2 e 4. 2 e 4, aqui está certo, aqui está certo, eutética. E 2 e 4, alternativa B, média para difícil, tá, pessoal? Não é uma coisa fácil, não. Decorar, o pessoal tem muita dificuldade de lembrar de mistura eutética e mistura eutética. Também conteúdo de primeiro ano do ensino médio, mas é uma parte chatinha de decorar aí. O que o pessoal faz é, ah, fusão, aqui na eutética, muda na ebulição, E de ebulição é onde que muda, Z de fusão, fusão é com S, tá, mas Z de fusão muda na eutrópica. Eu não gosto de lembrar assim, eu gosto de lembrar com os exemplos, estânio, funde a temperatura constante ali, o estânio é uma mistura eutética, água e etanol mistura a zeotrópica, ebule, a fusão, a ebulição constante, tem um patamar aqui. É ruim ter que lembrar de mais coisas, mas a gente sabe disso porque, porque que o estânio, você não consegue separar ali por fusão fracionada o estânio e o chumbo, porque derrete em uma temperatura só. Por que que a gente não consegue separar 100% água e etanol? Porque eles ebulem na temperatura constante. Média para difícil, não é média não, tá, é média para difícil essa questão. Beleza, questão 44, outra questão aí difícil, tá, é, questão 44, provão paulista, 2023, para o primeiro ano do ensino médio. Considere as equações termoquímicas 1, 2 e 3, então termoquímica você estaria vendo no final do primeiro ano do ensino médio? Não sei, eu acho que isso aqui é de segundo ano, hein, mas tudo bem. Reação 1, tá aqui, ΔH maior do que zero, é uma reação que absorve calor, reação endotérmica, quando ΔH é menor do que zero, é reações exotérmicas que liberam calor, tipo combustão. Reação 2, também endotérmica, reação 3, também endotérmica. Analise a reação representada pela seguinte equação, tal, essa equação é AD mais C mais 2B formando 2AB mais CD. Essas questões genéricas com A, com B, com C e com D, o pessoal tem dificuldade, tá? Esta última reação será endotérmica se a relação dos valores das entalpias de 1, 2, 3 em módulo for ΔH3 mais 2ΔH1 menor que ΔH2, relações aqui difíceis, difícil essa questão, seria uma questão difícil isso aqui no Enem, tá? É uma questão difícil essa. Então, o que você tem que ver aqui? Essa última reação será endotérmica. você vai ter que fazer lei de Hess com essas três equações. O que é lei de Hess? A lei de Hess, ela fala o seguinte, como a entalpia é uma função de estado, só depende do estado final inicial, se eu pegar três reações e pensando na questão da entalpia, eu consigo manipular essas reações para somar, e como ΔH é uma função de estado, eu vou somar esses ΔH dessas reações e eu vou chegar numa reação global e a soma desses ΔH3 vai dar a equação global disso daqui. É que a entalpia não depende do caminho, é como se fosse assim, a energia de A para B é um valor. Se eu pegar A, for para C e for para B, como eu saí, continuei, saí de A, fui para C e cheguei em B, como a diferença é de A para B, esse caminho diferente que eu fiz, a entalpia de A para C e indo para B é igual de A para B. Então, se eu saí de 1, de A, fui para B, ou se eu saí de A, dei uma volta no mundo e cheguei em B, o que interessa é essa diferença? Essa diferença vai ser igual, só depende do estado inicial e final. Então, vamos lá. Eu vou pegar, eu vou fazer aqui de um jeito, eu quero chegar em uma reação global que tenha 2AB. A reação que eu tenho aqui, olha só, ela está A mais B formando AB. Eu vou pegar essa reação 1 e vou multiplicar ela por 2 para eu ter 2AB nos produtos, igual eu tenho essa daqui. Então, eu vou multiplicar, vou ter 2A mais 2B formando 2AB. Como eu multipliquei a reação por 2, o ΔH, eu vou chamar essa reação aqui de A. Olha que bagunça de letra e número. Essa aqui é a minha reação A. Essa reação A é duas vezes esse ΔH₁, porque eu dobrei. Estou fazendo lei de Rez aqui. Agora, a segunda reação. O A2D, ele está nos produtos na minha segunda reação. Então, eu vou inverter essa reação para esse A2D estar nos reagentes igual estar aqui. Então, eu vou inverter. O A2D agora está nos reagentes e o 2A mais D está nos produtos. essa segunda reação aqui, essa reação B, eu inverti. Então, esse ΔHB é o ΔH₂ invertido, por isso que eu coloquei o sinal negativo. E a minha terceira reação tem o C nos reagentes e o CD nos produtos. Então, eu só vou copiar aqui. C mais D forma CD. Essa terceira reação que eu estou chamando de ΔHC é igualzinho, está aqui, ΔH₃. Se eu somar tudo, corta os dois A dos reagentes com os dois A dos produtos, corta o D do reagente com o D do produto. Somo tudo, eu vou ter A2D mais C mais B. A2D mais C mais 2B. Então, eu tenho aqui igualzinho. Setas 2AB mais CD. Porque o 2A e o D não estão aqui, porque ele está nos reagentes, está nos produtos, eu corto. E esse ΔH da reação vai ser o quê? ΔHA mais ΔHB mais ΔHC com esses valores aqui. Então, isso é a lei de Hess. Eu posso manipular as reações para eu fazer um caminho doido. Eu quero descobrir esse caminho aqui, mas eu sei esse trecho, sei esse trecho, sei esse trecho. Eu uso trechos que eu conheço, eu uso trechos que eu conheço, manipulo eles para eu chegar na reação que eu me interessa. Então, o ΔH da reação que está aqui vai ser ΔH de A mais ΔH de B mais ΔH de C. ΔH de A é duas vezes o ΔH de 1. ΔH de B é ΔH2 invertido, então eu inverti. E o ΔHC, que é a terceira reação, é a reação C aqui, é o ΔH3 mesmo. O que eu vou fazer aqui? Ele está falando que essa última reação, essa reação aqui será endotérmica C. Se ele está me falando que é endotérmica, eu coloquei aqui um parênteses, porque eu coloquei tudo positivo. Então, ficou 2 ΔH1 mais ΔH3 menos ΔH2. Coloquei um parênteses aqui só para juntar tudo que é positivo. Se ele está falando que essa reação é endotérmica, reação endotérmica está falando o quê? Que esse ΔH de reação é maior do que zero. Se esse ΔH de reação é maior do que zero, a reação absorve calor. Se o ΔH é menor do que zero, é exotérmica, tipo uma combustão. Difícil, tá, pessoal? Essa questão é difícil. Então, eu vou pegar isso daqui que eu fiz da lei de Hess e vou falar que tudo isso daqui é maior do que zero. Então, olha só, 2 ΔH1 mais ΔH3 menos ΔH2, que eu cheguei manipulando aqui para fazer a lei de Hess, é maior do que zero. Aí, eu vou passar o ΔH2 para lá, para quê? Para eu ter tudo com sinal positivo aqui para eu poder comparar, porque eu estou olhando aqui na resposta e não tem nada com negativo. Então, 2 ΔH1 mais ΔH3 é maior do que ΔH2. Eu tenho isso daqui? Tenho, ó, ΔH3 mais 2 ΔH1 é maior do que ΔH2. Alternativa de... Opa, passei aqui, desculpa. alternativa de... Média para difícil indo para o difícil, tá? Eu considerei essa questão como contas, por quê? Porque é um procedimento que se tivesse valores aqui, eu acho que até ficar... Se fosse, sei lá, 100, eles inventam uma coisa teórica, uma reação teórica, mas colocam assim, 50, 100, 150 e você tem que fazer com valor, eu acho que ia ficar mais fácil do que você fazer isso com coisas teóricas ΔH1, ΔH2 e ΔH3. Eu acho que de forma teórica, assim, acaba ficando mais difícil do que colocar aqui um valor de 50 kJ por mol, 100 e 200, porque aí você ia multiplicar, inverter, mas é tudo coisa fácil de fazer com números teóricos fáceis do que você fazer assim. Média para difícil indo para difícil. eu não acho que isso aqui é conhecimento de primeiro ano do ensino... Você não teve aula de química no primeiro ano do ensino médio, prova é um paulista, pessoal, não tem aula de química, caos, três funcionários de limpeza para 1.800 estudantes, um zelador só, um, não tem ninguém fazendo segurança, é a GM que faz, mas tinha que ter alguém... Escola toda um caos, você não tem aula de química, mesmo assim, se você tivesse aula de química, isso daqui é conteúdo de segundo ano de ensino médio, no meu ponto de vista, humildemente falando, tá? Talvez o pessoal que fez aí o programa, não sei. Vamos para a próxima? Eu estou aqui humildemente fazendo a correção de uma prova pública, não espero que o pessoal da VUNESP fique bravo comigo, tá? Vamos para a próxima. É... 45, 46, 47 na próxima página. 45 aqui. É... Prova é um paulista, 2023, prova para o primeiro ano do ensino médio. O composto pentafloreto de nióbio, nióbio aí, composto brasileiro aí, né, tem... Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo, né? Segundo o corno do Bolsonaro, o nióbio ia salvar o Brasil, né? Estou esperando até hoje o nióbio salvar o Brasil. Só um recurso mineral que a gente tem que explorar com todo o cuidado do mundo para não acontecer tragédias, né? Igual acontece por aí. Então, o composto pentafloreto de nióbio, desculpa ficar falando do nióbio, né? Nbf5, massa molar, 188, aqui arredondando, né? Grama por mol, é um catalisador para reações de polimerização, para formar polímeros. Sua síntese é feita da reação do metal nióbio, Nb, com gás flúor representado pela equação não balanceada. Então, metal nióbio reagindo com gás flúor formando pentafloreto de nióbio. Legal. De acordo com a reação, a quantidade de nióbio que reage na preparação de 751,6 gramas de pentafloreto de nióbio é igual a... Então, aqui, eu estou preparando essa massa de nióbio. A quantidade de gás flúor que eu vou reagir é em mol. Então, química geral, estequiometria, é um conceito mesmo do que a gente aprende no primeiro ano, é uma estequiometria massa-mol. Estequiometria massa-mol, o que é? Eu parto de massa e descubro a quantidade de mol ou eu parto de mol e descubro a quantidade de massa. Aqui, no caso, eu vou partir de massa e descobrir em mol. Eu faço por análise dimensional. Se você faz por regra de 3, sinto muito, porque é um pouco mais chato de entender por regra de 3. Do jeito que eu vou fazer, você tem começo, meio e fim, linear, vai ficar início, meio e fim. Você vai ver que fica mais fácil, mas por regra de 3, seriam as mesmas contas, tá bom? Só que uma regrinha de 3 aqui, outra regra de 3 aqui, outra regra de 3 aqui, aí você chega na resposta. No meu, eu vou emendando uma regra de 3 na outra, e é por análise dimensional. Beleza. Balanceamento da reação. Fiz o balanceamento, vou tirar aqui. para você fazer estequiometria, você tem que usar a reação balanceada, porque você precisa dos coeficientes estequiométricos. Aqui, eu tenho um nióbio, aqui eu tenho um nióbio. Como que eu faço o balanceamento? Eu coloco o número 1 invisível nesse composto que tem maior diversidade, tem dois elementos diferentes, e maior quantidade, tem seis átomos. Eu coloco um aqui na frente, um nióbio, um nióbio. cinco flúors, eu teria que colocar 2.5 aqui na frente para ser 2.5 F2 para ter cinco flúors. Então, em vez de eu colocar um, eu vou colocar um 2 aqui na frente. Coloco um 2, 2 NB F5. Se eu tenho 2 NB F5, eu vou ter que ter 2 NB aqui para ter 2 nióbios antes, 2 nióbios depois. 2 F5, eu tenho um total de 10 flúores. Que número... 10 flúor. Que número que eu coloco aqui na frente para ter 10 flúor, 5. Tem 10 flúor no reagente, 10 flúor no produto. Então, fiz o balanceamento. Tem playlist no meu canal para ensinar a balancear reações. Dá uma olhadinha lá. Beleza. Agora, a gente vai para a análise dimensional e estequiometria massa mol. Eu vou começar com esse dado aqui que ele me deu e vou usar a massa molar uma hora ou outra. Eu tenho 751,6 grama de pentafloreto de nióbio. Eu não vou usar em grama. Eu não vou usar a massa de nióbio em grama. Eu tenho que sair de grama e chegar em mol. O que eu tenho com mol? Eu tenho essa aqui, que é a massa molar. Eu vou multiplicar pela massa molar. Só que eu vou colocar o mol em cima e a grama embaixo. Por quê? Para eu cortar a grama. Se eu fizesse essa conta aqui, seria a sua primeira regra de 3 para descobrir o número de mols de pentafloreto de nióbio. Aqui eu não vou fazer a conta. Eu só vou montar. Por quê? Se eu fizesse isso daqui, eu saio de grama de nióbio. Corta, ó. Tem grama de pentafloreto de nióbio em cima. Grama de pentafloreto de nióbio embaixo. Da onde que eu tirei esse 1 mol? Tem 187,9 do texto. Se eu fizer essa conta, eu chego no número de mols do meu produto. Cheguei. Agora eu uso a proporção estequiométrica da reação. Dois pentafloreto de nióbio são produzidos quando eu reajo 5 mols de gás flúor. Eu uso isso daqui. Eu vou usar o mol de NBF5 embaixo. Por que o mol de NBF5 tem que estar embaixo? Para eu cortar. Então, 2 mols de NBF5 embaixo está para 5 mols de F2. Por que eu coloco isso daqui? Para cortar mol de NBF5 e o que me sobra em cima? Mol de flúor, que é exatamente o que ele quer. Então, corta grama de NBF5, corta mol de NBF5, só sobra isso daqui. Conta. 751,6 dividido por 187,9 tem que ser um número redondo. isso daqui dividido por isso vai dar 4. Então, tabuada do 187,9, né? Você pode arredondar pensando assim, ah, se fosse 800 e 200 de cabeça, e aí depois você faz a divisão, né? Então, 2, 4, 6, 8, né? 187,9 vezes 4 dá isso daqui, você corta, vira o 4. Cortou as unidades, aí fica 4 vezes 5 mol de F2, porque mol de F2 sobrou, não cortou com nada, dividido por 2, que também sobrou. 4 vezes 5 é 20, dividido por 2, 10 mol, unidade que sobrou, floreto é mol de gás flúor. Alternativa C, média. Qualquer estequiometria sem rendimento, sem pureza, sem reagente limitante, sem um texto muito absurdo, vai ser média comparada com outras questões, tá? Nunca vai ser fácil, né? Tem essas contas aqui. Então, questão média, nossa, isso não é média, é média, tem estequiometrias cabeludas, que são média para difícil e difícil. Um gráfico, pode ter também, aí fica tipo, cai no Enem, seria questões mais difíceis. Aqui, você fazendo por regra de 3, você faria uma regra de 3 aqui, e faria outra regra de 3 aqui. Uma regra de 3 para descobrir a quantidade de mols de produto, outra regra de 3 para descobrir a quantidade de mols de reagente. aqui na minha análise dimensional, tem início, meio e fim. Não fica uma regra de 3 aqui, outra regra de 3 aqui, outra regra de 3 aqui. Vou fazendo assim, corto a unidade, chego na alternativa, acabou, vou para o próximo. Beleza? Qualquer dúvida, deixe um comentário que eu respondo, tá bom? não se esquece de se inscrever no canal. Vamos para o próximo. Beleza. Questão 46 de modelos atômicos, Dalton Thompson. Questão 46, provão paulista, 2023, prova para o primeiro ano do ensino médio. Modelos atômicos, sim, a gente ensina isso no primeiro ano do ensino médio mesmo. Átomo, ligação química, sim. Então, desde as primeiras especulações de John Dalton, em 1808, até os avançados experimentos de Thompson e Ernst Rutherford, a busca por entender a natureza dos átomos tem sido um processo fascinante e gradual que resultou em modelos atômicos. Cuidado com esse gradual, tá, pessoal? A história da ciência não é linear. Às vezes o cara propõe um negócio que explica ali, só que o anterior estava mais correto. tu não pensa nesse avanço da ciência linear rumo a uma coisa, sempre acertam. Às vezes, tipo, quando a gente estuda história da ciência no ensino superior, quando a gente tem essa chance, a gente vê que tem idas e vindas, não é uma coisa gradual, linear, tem retrocessos também. Às vezes o cara propõe um negócio que todo mundo aceita e está errado, tipo o flogistro que foi no passado. Então, não é um processo linear e gradual, tá? Só para deixar uma crítica. Então, as bases da teoria atômica moderna tem a contribuição de Dalton que falou isso, Thomson que falou aquilo, Rutherford que fez isso, fez aquilo. Então, teoria atômica, modelos atômicos, química geral, química geral, átomo e ligação química, modelos atômicos. Então, Dalton que propôs átomos formados por núcleos, não. Muito pequenos com massa e carga positiva, não. Quem falou isso foi o Rutherford. O átomo de Dalton é só um átomo rígido, maciço, indestrutível que explicava as leis ponderais. Qual eram as leis ponderais? Lei da conservação de massa de Lavoisier, lei das proporções definidas de Proust. Esse modelo aqui, ele vem para explicar essas leis de massa, essas leis ponderais que vieram antes, tá? Então, não, ele não tinha núcleos. Thomson, então, é Thomson que propôs átomos constituídos por uma massa negativa incrustada por partículas com cargas positivas. Não, é o contrário. O modelo de Thomson de 1897, ele traz ali o elétron, né, depois do tubo de raios catódicos, descargas elétricas, e era constituído de uma massa positiva com elétrons, com partículas de carga negativa. Tá trocado, tá bom? Então, Dalton Thompson. Rutherford propôs átomos como uma região muito pequena com massa e carga positiva. Sim, circundada por uma região orbitada por partículas negativas. Não, pessoal. Então, é essa a alternativa, mas já vou comentar que aqui é meio ruim usar a palavra orbitada, por quê? Rutherford propôs uma região muito pequena com massa e carga positiva chamada núcleo. Sim, Rutherford propôs isso, está certo. Circundado por partículas com carga negativa? Sim, circundada com partículas com carga negativa. Mas a palavra orbitada, órbitas, né, elétrons com órbitas ao redor do núcleo é no modelo do Bohr. Esse modelo também é chamado de Rutherford-Bohr ou só de Bohr, que é um modelo depois, 1913. Esse modelo que traz órbitas, tá? Eu não gosto de desenhar o modelo de Rutherford com órbita, com coisinha, porque causa essa confusão aqui. O modelo de Rutherford não tem órbita, tá bom? Os elétrons estão ali em volta do núcleo em movimento, mas a órbita, essa órbita definida é no modelo do Bohr. Então, está meio que errado isso, mas é a alternativa C. D, Dalton que propôs átomos indivisíveis, sim, constituídos por elétrons e prótons, não, ele desconhecia essa natureza elétrica dos átomos que foi descoberta, essa natureza elétrica pelo Thomson. E essa descoberta ali de prótons, núcleo positivo, foi só pelo Rutherford, então está errada D. E Thomson que propôs átomos indivisíveis, não, formados pelo núcleo neutro e pesado, não, o modelo de Thomson ele era divisível, então Thomson, Rutherford, Bohr são modelos divisíveis, aquele átomo único, indivisível, é só no do Dalton, aqui eu consigo tirar o elétron, aqui eu consigo tirar o elétron e o próton, aqui eu consigo tirar o elétron, tá bom? Então, o modelo do Thomson ele era divisível, então a alternativa menos errada é a C, tá bom? Essa parte aqui do orbitada, essa prova do primeiro ano, a primeira questão que foi a 41, tinha que ser anulada, tinha duas respostas e essa daqui tem esse probleminha aqui, tá bom? É uma questão média porque não fala nada muito específico dos modelos atômicos, são tudo coisas bem clássicas aqui, se não fosse por essa parte do orbitada aqui, se fosse circundado, ao redor, podia ser outra palavra, tá? Estaria perfeita a questão. Mas quem sou eu pra falar, né? Um youtuberzinho aí de não tem nem mil inscritos, um mil inscritos, quem é que eu sou, né? Nada. Então, tá bom? Então, mas tá errado isso aqui. Belezinha? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa, deixa um comentário que eu respondo, se inscreve no canal que me ajuda demais, indica pros seus colegas aí de primeiro, de segundo ano que estão querendo estudar, pro Prova João Paulista, pra qualquer coisa. E o canal aqui, a ideia é essa, é ajudar tudo de graça, não tem nada aí, pago por fora não, tá bom? Vamos pro próximo? Oi, tive que fazer um corte aqui no vídeo, por isso que eu tô com outra roupa, eu tô gravando agora o finalzinho em outro dia, tudo bem? Então, vamos continuar aí com as questões. Agora, a gente vai resolver a questão 47. Eu achei meio esquisito que ela é uma questão de soluções, né? Soluções, geralmente o pessoal vê ali no segundo, tem gente que vê no primeiro médio, né? Mas essa parte aqui que vai trabalhar com coeficiente de solubilidade, eu acho que é mais segundo ano, mas apareceu aí, então vamos lá. Questão 47, Provão Paulista do primeiro ano do ensino médio. Em um becker foi preparada uma solução saturada, olha lá, solução saturada, de brometo de amônio, usando 50 gramas de água destilada a 50 graus Celsius. O conteúdo desse becker foi transferido para um balão volumétrico e foi adicionado água destilada à temperatura ambiente até atingir a capacidade volumétrica do balão, que era de 100 mililitros. Então preparou uma solução saturada em 50 gramas de água e depois diluiu, completou essa solução saturada num balãozinho volumétrico de 100 mililitros. O gráfico representa a curva de solubilidade do brometo de amônio. Então, coeficiente de solubilidade em gramas de brometo de amônio por 100 gramas de água é temperatura, coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade ali? É o máximo que você pode dissolver desse sal numa certa massa ali de soluto. Então, por exemplo, a 50 graus, que foi a temperatura que foi preparada a solução, em 50 graus a gente pode colocar aqui, no máximo, 100 gramas de brometo de amônio em 100 gramas de água. Em outra temperatura, em maiores temperaturas, aumenta a solubilidade. Em menores temperaturas, diminui a solubilidade. Por exemplo, em 0 graus, você consegue solubilizar uma quantidade menor. 60 gramas de brometo de amônio do sal em 100 gramas de água. Aí, pergunta, a concentração da solução de brometo de amônio no balão volumétrico, no final, a concentração no final ali no balão é igual a concentração em grama por litro. Então, beleza. concentração utilizando coeficiente de solubilidade. O tema, fisico-química, soluções, coeficiente de solubilidade. A gente tem as soluções saturadas, que é aquela solução que você dissolveu o máximo possível de sal naquela solução. Aí, você pode dissolver o máximo possível e ficar uma solução homogênea, ou pode ter ali um corpinho de fundo. Quando você prepara, geralmente tem um sólido no fundo, depois você filtra, mas tudo bem, não vamos entrar em detalhes aqui. Então, o que a gente vai fazer? Pegar esses dados e usar a tabela, usar o gráfico. Como eu falei aqui, a 50 graus a gente consegue dissolubilizar no máximo 100 gramas do sal em 100 gramas de água. Se é 100 gramas de sal em 100 gramas de água, em 100 gramas de água eu vou ter 100 gramas de sal. Como que a gente faz isso com continha? Então, se é 100 em 100, se eu usei 50, eu vou ter que dissolver o máximo que eu consigo dissolver ali numa solução saturada é 50. Então, a 50 graus Celsius se dissolve no máximo 100 gramas de água, desculpa, 100 gramas de sal em 100 gramas de água. Como a gente tem 50 gramas de água, vai ter 50 gramas de sal dissolvido pela tabela. Como que a gente faz isso com continha? A gente coloca a massa do solvente, que é a massa diferente, e a gente usa o coeficiente de solubilidade. é 100 gramas de brometo de amônio de sal em 100 gramas de água. Corta a grama de água, a gente vai ter no final a grama do soluto. Então, em 50, vai dissolver 50, porque em 100, dissolve 100. Mas isso aqui, que seria uma regra de 3, ou como eu estou fazendo por análise, a gente faz essa continha aqui, saí da massa de solvente, cheguei na massa de soluto. Beleza, para que eu fiz isso? Porque essa massa de soluto, que foi preparada em 50 gramas de água, depois estava no balão volumétrico, que eu não tenho ali a medida em massa, eu vou ter a medida no balão volumétrico em mililitros, em volume, foi completado a água, até 100 mililitros de água, assim a concentração em grama por litro após a diluição para 100 mililitros de água será então eu tenho 50 gramas do sal, olha como é que faz isso, 50 gramas do sal em 100 mililitros de água, essa aqui é a concentração em grama por mililitro, porque o balãozinho tem 100 mililitros e a massa dissolvida ali pelo coeficiente de solubilidade a gente descobriu que era 50, eu tenho a concentração em grama por mililitro, ele quer em grama por litro, se eu tenho em grama por mililitro e ele quer em grama por litro, eu vou colocar, eu vou sair do mililitro, eu vou colocar alguma coisa com mililitro em cima para cortar e alguma coisa com litro embaixo, o que eu tenho com mililitro e litro? A conversão de volume que um litro tem mil mililitros e eu coloco isso daqui, mil mililitros tem um litro, se eu fizer essa conta eu vou cortar o mililitro que está aqui em cima com o mililitro que está embaixo, aí fica 50 vezes mil dividido por 100, mil dividido por 100 é 10, 10 vezes 50 dá 500 gramas de sal, de brometo de amônio, essa unidade continua porque não cortou no final e a unidade de litro de água continua no final, sair de grama por mililitro e ir para grama por litro, 500 para 1, alternativa B, questão média, de novo, essa parte do coeficiente de solubilidade, eu acho, e um novo ensino médio, a maior parte das escolas, o pessoal acaba não por culpa do professor, mas por culpa de falta de infraestrutura, de aulas, o pessoal nem está tendo aula de química no primeiro ano do ensino médio muitas vezes, e quando tem acaba não vendo isso, esse é um procedimento então de laboratório que a gente fez aqui, vamos para a última questão da prova, beleza, afastou, trocou de página, última questão da prova, uma questão fácil aqui, questão 48, provão paulista do primeiro ano do ensino médio, a rotulagem de um produto químico perigoso é um dos meios utilizados pelo fornecedor para transferir ao público-alvo informações essenciais sobre os seus perigos, beleza, uma das formas de informar os perigos dos produtos químicos é o uso de pictogramas, um deles é representado na figura, então esse daqui, fogo, né, não tem erro, nossa, dentro dos produtos químicos que as pessoas empregam em suas residências e atividades de limpeza, o produto que informa em seu rótulo o perigo descrito no pictograma dessa figura é o removedor, um solvente orgânico para limpeza e remoção de cera no piso, de graxas, em equipamentos e tecidos, o ácido muriático, uma solução de ácido clorídrico usado para limpar rejunte, o desentupidor de pias e ralos que tem soda cáustica, usada para remover gordura e encanamento, sapólio, que é uma pasta abrasiva para limpar panelas de alumínio, água sanitária, uma solução de hipoclorito de sódio usado para alvejar roupas, então aqui, pessoal, rotulagem de produtos químicos que é que pega fogo, né, eu ensino isso em química básica, esse é um conteúdo sim de primeiro ano, química geral, química básica quando a gente está falando de combustão ou de pictogramas ali também. É legal comentar, né, que como a prova, né, do Provão Paulista, ela é feita pela banca da VUNESP, são questões muito parecidas, muito idênticas, a questão da VUNESP, é, a questão da VUNESP, as questões das provas da VUNESP, então a prova da UNESP, prova da FAMERP, prova da UNIFESP, prova de universidades particulares, como Santa Casa, como é tudo feita pela VUNESP, elas têm um ar parecido, então acaba ajudando também para quem está fazendo esses vestibulares. Essa questão aqui, ó, por exemplo, foi da UNESP 2024, a primeira fase, era exatamente isso, dava o símbolo de combustão, dava esse símbolo aqui que é de inalar, que você não pode inalar os materiais, e aí ele perguntava o que significava. Aqui, ó, eu estou colocando, por exemplo, uma latinha de WD-40, que é um, é, desengordurante, não é desengordurante, meu Deus, é um lubrificante que eu uso, por exemplo, na minha cadeira de roda, e ele tem esse símbolo aqui, ó, no WD-40, que é esse negocinho que a gente coloca nas rodas, ele tem esse símbolo de fogo, então aqui está um símbolo desse jeito, né, mas também pode ser representado assim, e mostra que ele pega fogo, então, quando eu estou passando esse lubrificante na roda, eu tenho que tomar cuidado para não ter nenhum fogo, cigarro por perto. É, beleza, então, removedor de solvente orgânico usado para limpeza e remoção de cera, sim, é, removedor orgânico, né, thinner, a pessoa usa o thinner ali para tirar, limpar, remover cera, tirar tinta de alguma coisa, aquilo ali é inflamável, tem esse símbolo aqui e pega fogo. Ácido muriático, ia ter esse símbolo? Não, ia ter aquele símbolo que é uma mãozinha com um buraco de corrosão, de corrosivo. Desentupidor de pia com soda cáustica também, ele não pega fogo, assim como o ácido muriático, né, não pega fogo, ia ter o símbolo de corrosivo, que é uma mãozinha com um buraco e uma gotinha, ia ter colocado aqui. Sapólio, que é abrasivo, esse negócio de abrasivo para esfregar e remover a sujeira, as coisas estão ali impregnadas, também é corrosivo, e a água sanitária também ia estar corrosivo, talvez esse daqui de cheiro que você não pode ficar respirando ali ou pode ter cloro, alguma coisa, se você fizer uma mistura indevida. Então, o único que pega fogo, removedor de solvente. Beleza, tranquilo, questão nível fácil, tá? Foi tranquilo aí. Vamos fazer uma análise agora aqui da prova inteira, então essa foi a capa do provão paulista do primeiro ano feito pela VUNESP. As oito questões, minha avaliação pessoal, que a prova foi de nível médio, a prova do segundo ano também foi de nível médio, e a prova do terceiro ano foi a mais fácil das três, ou a menos difícil, né? Para você não ficar chateado. Ela foi entre fácil e média, ela teve um nível um pouco mais tranquilo do que a prova do primeiro e do segundo. Então, realmente, para quem foi fazer essas provas, deu essa sensação de, nossa, tá mais difícil que o Enem, que tá difícil mesmo, porque realmente tinha questões aqui, lei de Rez, essa de coeficiente de solubilidade, aquela de propriedades das substâncias, né? Que tem a torre de densidade, você tinha que fazer várias análises para entender o que estava acontecendo, tinha questões difíceis mesmo. No geral, a maior parte das questões de química geral, átomo e ligação química, modelos atômicos, uma de química ambiental, que deveria ser anulada, né? Porque tinha duas respostas, mas, no geral, assim, questões boas, prova boa, o problema é as pessoas não terem aula de química, ter essa sensação, né? Deixa eu colocar aqui em mim agora. Então, essa foi minha avaliação, a prova média, questões boas, né? Tirando a primeira que tinha que ser anulada, questões boas. O problema, né, pessoal, é isso. Bom, pra que serviu essa prova, né? serviu pra você, se você for um estudante do primeiro ano que tá vendo esse vídeo agora, né? Que eu tô gravando, vou postar isso em dezembro, talvez você veja em janeiro, serviu pra você ficar puto, muito bravo com a reforma do ensino médio, que tá tirando, né, as disciplinas essenciais aí pra gente se preparar pro mundo, né? Disciplinas artísticas, disciplina de história, filosofia, química, e aí você não consegue se preparar nem pro provão paulista, que é colocado em sala de aula pra você entrar nas universidades, né? Então, realmente, é complicado. De novo, se você foi mal na prova, não fica triste, não fica puta, não sei, nunca que eu vou passar no vestibular, porque você tá no primeiro ano, você tá no segundo ano, vai se preparando, tem cursinhos populares, né? Vai dar tudo certo, continue estudando, continue estudando química, que no canal, a ideia é ajudar, fornecer o máximo de aula, de coisa complementar ao que você tem no colégio, pra ajudar mesmo, tá bom? Obrigado de ter assistido esse vídeo até o final, não se esquece de se inscrever no canal, a maior parte das pessoas não é inscrito, deixar um comentário pra dar aquele engajamento e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e tchau!